Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Ai, que sorriso lindo! Mostra os dentes, assim, ó. Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Cadê aquele sorriso do panda? Mostra os dentes, filha. Aqui, ó. Mostra os dentes aqui, ó. Aqui, filha. Aqui, ó. Olha o panda. Cadê o panda da mamãe? O panda! Ela foi pegar alguma boneca. Traz, filha. O que você quer? Esse panda é... É sucesso. Todo mundo conhece esse panda. Todo mundo conhece esse panda. Olha lá, mostra lá os dentes seu. Cadê os dentes? Mostra os dentes. Mostra. Mostra o dente. Mostra lá o dente. Aqui, ó. Mostra os dentes lá. Olha lá o dente, filha. Mostra os dentes. Isso! Os dentes da Laurinha. Manda beijo agora. Manda beijo. Manda beijo. Ela quer... O que você quer? Não? Ah, isso. Tá gravando, filha. Tá gravando. E esse panda lindo? Meus amores, vocês comentam muito, gente. Esse panda é o amor. Vocês comentam, Anny, onde você comprou esse macacão de panda? Anny, da onde que é esse macacão de panda? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Esse? O que você quer? O que você quer? Esse. Esse. Esse ou esse? Vamos interromper esse programa para dar de mamar para a Laurinha. É, filha. Você quer teta? Teta. Pronto, gente. Já dei mamar para a Laurinha. E agora, enquanto o Reginaldo vai ali brincar com ela, eu quero explicar para vocês de novo. Vocês perguntam muito do macacão da Laurinha, que vocês acharam muito lindo. O macacão de panda, o macacão de ursinho. E eu quero falar para vocês, gente, que esses macacões são todos da loja Boutique Baby Kids, meus amores. Eu vou deixar o link dessa loja aqui na descrição do vídeo, para você estar indo lá, estar conhecendo esses macacões, que são lindos, gente. São muito fofos. Agora, para o inverno, gente, é maravilhoso. Vocês não imaginam como eles são quentinhos, como eles são gostosos. E aí, meus amores, a Boutique Baby Kids me mandou uma caixa, gente. Olha isso. Com mais coisas lindas e mandou mais macacões desses fofinhos. Tem vários personagens e eu vou mostrar para vocês agora. E mandou também, ó, um monte de pantufinha para a Laurinha fofinha. Quero começar mostrando para vocês, meus amores, as pantufinhas que eles mandaram para a Laurinha. Olha só, gente, o legal é que elas são todas antiderrapantes, ó. A Laurinha pode usar dentro de casa, tranquilo, ela não escorrega. E agora, nesse frio, gente, eu sempre coloco nela para ela usar dentro de casa, para ela pisar mais confortável dentro de casa e não ficar de sapato dentro de casa. E olha só, gente, a quantidade de bichinhos, gente, é um mais fofo que o outro. Olha isso. É muito lindo, muito fofo as coisas da loja Boutique Baby Kids. E aí, olha só a caixa que eles me mandaram com os macacões, bichinho. Vou mostrar para vocês um por um. Olha isso, gente. Olha só, que coisa mais linda. Olha isso, gente. Não é lindo? Vocês não têm ideia como eles são fofinhos, quentinhos. Olha só o detalhe do pezinho. Tá vendo, ó? Do pezinho e da mãozinha também, ó. Que fofo. Aí, além deste, ela mandou outro também. Olha só esse que fofo. Olha esse aqui. Ai, gente. Vê se a Laurinha não vai ficar linda com esses macacões. Olha só. Que fofinho. É, filha. É para vocês, esses macacões? Que a titia da Boutique Baby Kids mandou para vocês. Vou mostrar o outro. É. É. Olha o outro que ele não mandou para você. Olha esse. Que fofo. Esse aqui é o coelhinho, ó. O coelhinho para a Laurinha. Olha que lindo. Gente, então esse aqui é o último de coelhinho. Olha só que lindo. E o legal, gente, que lá na Boutique Baby Kids, eles têm uma variedade enorme, gente, de personagens para macacões. Esses são os temas femininos, né? Mas tem os temas masculinos também. Olha só que lindo. Eu vou colocar mais para cá, para eu poder mostrar as outras coisas que veio. Olha esse vestidinho, gente, que eles mandaram para a Laurinha. Que coisa mais fofa. E o outro é uma blusinha com uma sainha de leg, gente. Olha que lindo. Que coisinha mais fofa. Então é isso, meus amores. Vocês perguntam muito quem é que manda os macacões de personagem, né, para a Laurinha. O macacão de panda para a Laurinha. E quem manda é a loja Boutique Baby Kids, tá bom, gente? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você que quer ir lá comprar para o seu filhinho, para a sua filhinha. Tem uma variedade enorme de personagens lá para você escolher, tá bom? E eu quero estar agradecendo também a loja Boutique Baby Kids por estar mandando esses mimos para a Laurinha, tá bom? Um beijão para vocês. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? Bom dia, meus amores. Gente, hoje é domingo, dia dos pais. E como vocês lembram, a gente foi convidado para passar o domingo lá na casa da mãe da Mari, com toda a família da Mari. Então a gente já está indo. Bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Meus amores, feliz dia dos pais para todos os pais, para todas as mães e pais, que é mãe e pai, né? E nessa data quero desejar o feliz dia dos pais para todos vocês, tá bom? E também desejar o feliz dia dos pais para o meu pai, que partiu, mas nunca vou esquecer ele. E eu quero desejar o feliz dia dos pais para o meu pai aí, para o seu Antônio, que Deus levou ele. Mas ele está num bom lugar, em nome de Jesus Cristo. E nunca vou esquecer você, viu? Seu velho gostoso. Sempre que eu falava isso para ele. Meu velho gostoso. Então, essa data eu desejo especialmente também para o meu pai, tá bom? E vamos lá, gente. Vamos lá comigo lá. Curti o dia de hoje, junto com a gente. O Igor também vai. Então, bora lá com a gente. Vamos. Amores, acabamos de chegar e já chegamos comendo. Olha lá. Já está todo mundo aqui. Olha a linguiça aqui. Linguiça aqui, top, olha. Olha o assador. Olha o assador aqui, olha. E essa carne aí, vai sair ou não vai? Já está. Já está saindo, né? Muita gente comentou. Não, não. Mentira. Sobre o pai da Mari. Falou assim, nossa, que cara lindo. Eu não sou pai, eu sou irmão, irmão. Olha o olho desse cara, gente. Olha. Gente, ele está solteiro. Eu vou deixar aqui na descrição, abaixo. Eu não sou solteiro. Brincadeira, brincadeira. Não, não, não. Brincadeira. Brincadeira. Ele casou. Ele casou agora. Eu esqueci. Você casou agora. Ele tem dois anos. Casou na peça. Não, não, não. Eu estou... Estou aí, estou vago. O que quiser, eu estou por aí. Estou vago, estou vago. Estou vago, estou vago. Estou vago, estou vago. Não foi isso, Regina. Não foi vago. É brincadeira. Gente, ele está casado aqui. Olha aqui, olha aqui, gente. Vem aqui. Vem aqui, meu amor. Brincadeira, gente. Olha a esposa dele aqui, gente. Olha aqui, olha. Eu sou eu. Estou com o meu velho há 42 anos. 42 anos? Não é mentira. 42 anos aturando esse velho? Desde os 11. Oh, galera, tudo mentira. Eu estou vago, eu estou vago, eu estou vago. Eu estou vago, eu estou vago. Tem que dar os parabéns para ela, cara. Aguentar você 42 anos. Pessoal, eu sou facinho. Qualquer x-book me pagar. Sou facinho, sou facinho. Qualquer patrocínio ele está... Qualquer patrocínio ele está indo, não é não? Burger King, McDonald's. Se tiver um hamburguerzinho, eu estou facinho. Ei, Burger King, não está nós. McDonald's não, McDonald's. Mas eu adoro e eu estou adorando. Gente, isso que é. Essa família é sempre assim, gente. Alegre, feliz e sempre assim. Com autoestima para cima, não é não? Gente, e aí sempre assim. Não só é data comemorativa, como sempre se reúne para poder estar fazendo um churrasquinho, queimando uma carne, né? Nada como uma família está junta, né? Não é não? E é isso, gente. Tem que sempre valorizar isso aí, ó. Valoriza o seu pai, sua mãe, as pessoas que dão valor para você. Valoriza enquanto estão vivos. É, enquanto estão vivos, entendeu? Porque depois que morrem, não adianta querer levar flores lá no caixão. Não vai abraçar ninguém, não vai beijar mais ninguém. Valoriza enquanto eles estão aí. Então, bora comer, porque a carne ali já está, ó. O churrasqueiro está que está. Meus amores, e quem fez aniversário ontem foi a mãe da Mari, gente. Quantos da senhora fez? 5, 5. 5, 5, gente. Vamos deixar aí nos comentários. Parabéns para a Margareth. Hashtag Feliz Aniversário Margareth. Um beijo. Beijo. Amores, eu acabei de alunçar, gente, mas eu estou tão cheia, tão cheia, tão satisfeita, que eu vou mostrar para vocês agora o que tem de sobremesa. Só que assim, eu prometo para vocês que eu só vou comer um pedacinho de tudo que tiver na mesa. Nossa, você vai comer bastante, hein? Vamos lá. Ó, gente, eu vou comer só um pedacinho de pudim, um pedacinho desse bolo maravilhoso, porque esse bolo aqui, gente, ó, é de ontem, né? Do aniversário da Margareth. Cinco, cinco, cinco. Canta, obra. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um ano por vir, que a vida lhe seja um eterno sorriso. Ué! Olha, gente. E a cuca, que ela não está falando. É, a cuca, gente, vou comer um pedaço de cuca também. Ó, gente, espera um pouquinho. De pudim e de bolo. A Ana está falando só nos doces, mas como a gente é um pouquinho mais velha, a gente quer um cafezinho. Espera aí. Ah, ela vai fazer um cafezinho, gente. Ó, um cafezinho. Aê! Para acompanhar. Então, bora comer a sobremesa, gente. Bora! 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 Meus amores, quero finalizar esse vídeo com o look da igreja da Laurinha. Olha só que princesa que esse macacão lindo. Tá uma gata. Como eu tô linda e quentinha, gente. Porque vocês não têm ideia como esse macacão é quentinho. Você vai? Como esse macacão é quentinho e é lindo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.